Olá, meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar sobre a aula 14 da apostila 3 com o tema Comunidades e Ecossistema. Bom, antes da gente começar a nossa aula com o tema de hoje, vamos relembrar alguns conceitos que vimos em aulas anteriores. Vamos verificar como se organiza a natureza para a partir daí entender como se porta cada organização da natureza, certo? Lembrando que nós vamos especificar, nós vamos estudar minuciosamente cada organização da natureza. Então, nós vimos primeiro a organização geral, como a natureza se organiza, depois nós estudamos as populações e os fatores que interferem na população, como as taxas, né? Natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Bom, e hoje nós vamos estudar as comunidades e ecossistemas. Nas próximas aulas, vamos estudar sobre a biosfera e o nicho ecológico, ok? Então, o que seria populações? Vamos relembrar o conceito de populações. Populações é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habitam numa determinada área num espaço de tempo. Então, por exemplo, nós, né? Somos da mesma espécie e coabitamos aí a cidade de Guarulhos, então somos uma população de Guarulhos, ok? Comunidades. Comunidades é um conjunto de espécies distintas que vivem em um mesmo local e compartilham algo em comum. Então, comunidades são espécies distintas. Enquanto população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, na comunidade nós temos um conjunto de espécies distintas que vivem no mesmo ambiente. Então, vamos supor que nós temos aí, nós que coabitamos a cidade de Guarulhos, então somos a população de Guarulhos. Mas o Guarulhos tem um zoológico, né? Então, nós, mais os animais do zoológico de Guarulhos, coabitamos a mesma cidade. Então, somos uma comunidade. Somos a comunidade de Guarulhos. Por quê? Porque tanto nós, que somos de uma espécie, quanto os animais que vivem no zoológico, que são de outras espécies, dividimos o mesmo espaço, que é a cidade de Guarulhos. Então, podemos dizer que somos uma comunidade. E o ecossistema? O ecossistema é um conjunto formado por comunidades bióticas. Tudo que é biótico se refere a seres vivos. E tudo que é abiótico se refere a fatores químicos e físicos, ou seja, fatores ambientais. Então, o ecossistema é um conjunto formado por unidades bióticas, ou seja, seres vivos, que habitam e interagem em determinada região. E pelos fatores abióticos, ou seja, fatores ambientais, que exercem uma certa influência sobre essas comunidades. Então, nós vimos que população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, que dividem o mesmo espaço. Comunidade é um conjunto de espécies distintas, que vivem no mesmo espaço. E ecossistema é o conjunto de comunidades que interagem com o meio, exercem influência sobre o ambiente, né? O ambiente exerce uma certa influência sobre essas comunidades, tá? E aí a interação da comunidade com o meio é chamada de ecossistema. E biosfera? Biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. É o maior nível de organização ecológica, né? Dentro dessa organização da natureza, é o maior nível. E ela inclui a biota e os compartimentos terrestres. Então, ela inclui litosfera, que é referente ao solo, hidrosfera, que é referente à água, atmosfera, que é referente ao ar, com os quais a biota interage, assim como seus processos e inter-relações. Então, podemos dizer que biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Seja o ecossistema aquático, né? Que aí é o mar, água doce, água salgada. É o ecossistema terrestre. O ecossistema, no caso, que está ligado à hidrosfera, é o aquático. A litosfera é a terrestre. E o da atmosfera é a biosfera, né? O conjunto de ecossistemas, que no caso aqui é o ecossistema relacionado a aves, né? Então, nós temos aí todos os compartimentos reunidos na biosfera, tá? Então, enquanto o ecossistema é um conjunto formado por comunidades bióticas e o seu meio, a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas. Então, é o conjunto da comunidade de Guarulhos, que é o Somos Nós, por exemplo, e os animais do zoológico. O conjunto do ecossistema de Guarulhos, tanto o terrestre quanto o aéreo, que são as aves de Guarulhos. Ou, então, o aquático, que são os animais aquáticos de Guarulhos, né? Que estão ali nos lagos, nos rios, né? Então, a gente tem todos os ecossistemas reunidos em um só, em uma organização só que corresponde à biosfera. E o nicho ecológico? O nicho ecológico é o conjunto de condições em que o indivíduo ou uma população vive e se reproduz. Pode-se dizer ainda que o nicho é um modo de vida de um organismo na natureza. E esse modo de vida inclui tantos fatores físicos, como unidade, temperatura, etc., quanto os fatores biológicos, como o alimento e os seres que se alimentam desse indivíduo. Então, podemos dizer que nicho ecológico são as condições de vida de uma população, tá? Então, é o modo de vida, como eles vivem, o que eles comem, como se reproduzem, tá? Então, na verdade, o nicho ecológico é o modo como essa população vive, tá? Bom, aqui nessas ilustrações, nós podemos verificar mais didaticamente e ludicamente quais seriam os fatores bióticos e abióticos, que são os componentes do ecossistema, tá? Então, nós sabemos que os fatores bióticos, o próprio nome já diz bio, bio é vida. Então, são os seres vivos, são fatores que correspondem aos seres vivos. E abióticos, não vida, então são fatores que correspondem ao ambiente, tá? Então, nós temos aqui o que seria um componente biótico. O componente biótico seria aí animais, né, plantas, fungos, protozoários, algas e bactérias. Então, toda a parte relacionada a ser vivo, nós podemos encontrar e classificar como um componente biótico, tá? E o componente biótico dentro do ecossistema é tudo aquilo que se refere ao ambiente, ou seja, a umidade, a temperatura, a luminosidade, o solo, o ar, a água. Então, tudo que faz parte do cenário, do ambiente onde esses seres vivos habitam, faz parte do componente biótico, tá? Aqui na figura acima, nós temos aí o sol, nós temos o ciclo da água, que no caso é água, né, nós temos a água em seus estados físicos, aí no caso a nuvem, né, está chovendo. Então, evaporação, nós temos o estado líquido, que no caso é a chuva, né, então nós temos esses ciclos, são os ciclos biogeoquímicos, né, que correspondem ao ciclo do oxigênio, ciclo da água, né, então nós temos aí os ciclos que fazem parte desses componentes abióticos, que nada mais são do que características do ambiente, né, então nós temos o sol, que oferece a luminosidade e a temperatura, os ciclos biogeoquímicos, que vão oferecer nutrientes, umidade, né, que é o caso dos gases da água e dos minerais, e nós temos aí também uma energia térmica que é gerada de cada etapa, né, desses ciclos biogeoquímicos, tá? E com os componentes bióticos, nós temos aí, separado pela linha tracejada, os seres vivos, então nós temos os decompositores, né, aí lembrando um pouco da cadeia alimentar, os decompositores, que são fungos e bactérias, nós temos os consumidores, que são normalmente os herbívoros e os carnívoros, aqui representados aí pela onça, né, e nós temos aí os produtores, que são plantas, algas, então, na base da cadeia alimentar, a gente tem os produtores, acima nós temos os consumidores, que podem ter primários, secundários, terciários, enfim, que se alimentam dos produtores, e, por fim, nós temos os decompositores, que se alimentam dos consumidores, tá? Então, nós temos esses degraus, né, da pirâmide da cadeia alimentar, que correspondem aí a esses níveis, então, desse lado, nós temos os fatores bióticos, que são seres vivos, que são organizados aí, de acordo com o seu nicho ecológico, de acordo com o meio em que vivem, no caso aqui, nós, eles estão separados pelo, é, pela alimentação, né, ou seja, pela cadeia alimentar. E agora, nós temos aí os tipos, tá? Os tipos de ecossistemas. Então, nós temos o terrestre e o aquático. Vamos verificar nas ilustrações como é que funciona cada um. Então, nós temos como ecossistema terrestre, representado aqui pela figura abaixo, nós temos os produtores, os consumidores e os decompositores, tá? Então, cada ecossistema vão ter essa organização dos fatores bióticos. Então, a gente viu ecossistema que existem dois componentes para compor um ecossistema. Os fatores bióticos, que se referem aos seres vivos, ou seja, no ecossistema eu preciso de seres vivos. E os fatores abióticos, que é o ambiente em que esses seres vivos coabitam, tá? E aí, no tipo de ecossistema, nós vamos encontrar tantos componentes bióticos, quanto os componentes abióticos. E aí, eu quero saber como se organiza esse ecossistema correspondente, tá? Então, agora nós temos dois tipos de ecossistema, o terrestre e o aquático, e em cada um deles nós podemos observar os fatores bióticos e abióticos, tá? E também podemos observar que eles seguem a mesma organização, tá? Baseado, então, no seu nicho ecológico. Então, nós temos aqui os produtores. Quais seriam os produtores do ecossistema terrestre? Então, nós temos a flora toda, né? Então, são formadas por todos os componentes fotossintetizantes, dos quais produzem o seu próprio alimento, que são gramas, ervas, líquens, arbustos, trepadeiras e árvores. Então, no ecossistema terrestre, nós vamos ter como produtores toda a nossa flora, ou seja, todas as nossas plantas, né? Todos os nossos vegetais, aí seja ele gramíneas, arbustos, árvores, né? Tudo que se refere a elemento fotossintetizante, né? Que produz o seu próprio alimento. Então, nós vamos ter como produtores aí no ambiente terrestre, no ecossistema terrestre, toda a nossa flora, tá? São os produtores. Depois, o segundo degrau da cadeia alimentar, a gente tem aí a fauna, que são os consumidores. Nós podemos ter os primários, secundários e os terciários, né? E aí, o que corresponde dentro desse ecossistema terrestre aos consumidores primários, secundários ou terciários, né? Então, esses consumidores correspondem à nossa fauna, ou seja, todos os seres vivos que habitam aí esse cenário, né? Esse ambiente, que no caso aqui é o terrestre. Nós temos como primários os consumidores que são herbívoros, tá? Que no caso dos ecossistemas terrestres, tratam-se dos insetos, roedores, aves e ruminantes, tá? Então, eles ocupam o segundo degrau após os produtores, né? Então, esses animais, eles se alimentam dos produtores da nossa flora, né? Depois, nós vamos ter aí os consumidores secundários, que são aqueles que vão se alimentar dos primários, tá? Quais seriam eles? Seriam outras espécies. Seriam os herbívoros, os carnívoros de pequeno porte, tá? Herbívoros é o primeiro degrau, o primário. Então, seriam os carnívoros de pequeno porte, tá? Então, eles vão se alimentar, então, dos consumidores primários. E como terciários, nós temos os consumidores de maior porte, que vão se alimentar dos secundários, tá? E, por fim, nós vamos ter aí os decompositores, que se referem aqui aos fungos e bactérias, né? Então, eles se referem aos fungos e bactérias, tá? Na figura abaixo, vocês podem ver uma árvore, que no caso, na figura abaixo, está representado o ecossistema terrestre, né? Com os fatores bióticos, que são os seres vivos, e há bióticos, que no caso aí é o solo, a temperatura, o sol, a luz, né? Então, o que nós temos aí? Como fatores bióticos, nós temos os nossos produtores, que é a nossa flora, né? Representado por essa árvore. Nós temos aí a nossa fauna, que se alimenta da árvore, que no caso aqui são os... O coelho, né? Está representado pelo coelho, né? Depois, nós temos aí, como consumidor secundário, a raposa, né? Que se alimenta do coelho. E, por final, quando essa raposa morre, ela é consumida pelos fungos e bactérias, né? Que são decompositores do solo, tá? E, então, nós podemos ver nesse ecossistema terrestre, tanto os fatores bióticos como os abióticos, e a organização desse ecossistema, que vai desde o produtor até o decompositor. No caso aqui, da figura ao lado, nós podemos observar o ecossistema aquático. Então, nós temos aí a organização do ecossistema aquático. Nós temos, mais uma vez, os seres vivos, que são os fatores bióticos, né? E nós temos aí os fatores abióticos, que no caso é a água, o solo, que é o fundo do rio, do mar, da lagoa, a temperatura dessa água, a luminosidade, etc, etc. Eles também são organizados da mesma forma que o ecossistema terrestre. Então, nós temos os produtores, que aqui, no caso do ecossistema aquático, seriam as plantas aquáticas, tá? Depois, nós temos o degrau acima, que é de consumidor primário, que a gente pode classificar aí, dos animais que consomem esses produtores, né? Que, no caso aqui, alguns peixes herbívoros, caramujo, os planktons, né? E aí, nós temos aqui, como consumidor secundário, aqueles que se alimentam dos primários. A gente pode ter o peixe carnívoro, o cágado, tá? O sapo. E nós temos aqui os consumidores terciários, que, no caso, é a ave, né? Então, essa ave, ela pousa sobre o ecossistema terrestre e ela consegue extrair seu alimento através da água, né? Então, essa ave seria aí o consumidor terciário, tá bom? E, como decompositores, nós temos aí os fungos e as bactérias, que estão presentes no solo. Então, quando esse animal morre, ele acaba sendo consumido aí por bactérias e fungos, tá? Presentes no solo. Lembrando que os animais também soltam excrementos, né? E esses excrementos também, eles acabam sendo consumidos aí, como é de matéria orgânica, eles são consumidos por fungos e bactérias também, né? Esses fungos e bactérias produzem nutrientes e esses nutrientes são absorvidos pelo solo e servem aí também como fornecimento de nutrientes para os produtores, né? Que, no caso, são as plantas, são a nossa flora, ok? Bom, terminando essa aula, seria interessante que vocês fizessem a leitura da apostila 3 referente a esse tema e fizessem um resumo, complementassem as anotações do caderno para facilitar o estudo e também a resolução dos exercícios. Vocês vão realizar os exercícios adicionais do 23 ao 37 e vão enviar para o e-mail destacado até o dia 2 do 6, ou seja, até a próxima aula. Bons estudos e até a próxima!